Oi, sou o Leonardo Corrêa, tenho 17 anos, moro aqui desde pequeno na comunidade do Monte Pacheco. Comecei a gostar do mountain bike em 2016, aí comprei minha bike aí, estou treinando aí, ganhei a participação primeiro. Aí eu fui na próxima, tinha treinado bastante, fiquei em quinto, peguei pódio. Também ganhei a Copa Paulista Open Bike em primeiro lugar lá. Gostei muito, estou treinando aí para descer as escadas de Santos e tomar que dê certo.